Fala gente, tudo bem? Vou deixar uma mensagem aqui pra vocês, pra você começar aí, né? Finalizar o seu final de semana, digamos assim, que estiver meia-noite e 39, 20 pra uma, já é domingão, né? Eu sou uma pessoa que eu acredito muito em energia, saca? Tipo, o que eu transmito eu recebo. Só que tem um lance da lei da atração, que as pessoas confundem muito, cara. Que, ai, mentalize isso, que o universo vai fazer todo o esforço pra trazer pra você. Aí o cara fica deitado mentalizando, aí vai vir o universo bater na porta e vai entregar. Tem gente que pensa que é assim, e não é assim, pessoal. Você acreditar, você ter pensamentos positivos e desejar algo de verdade, você tá transmitindo energias boas pro universo realmente entender as suas vibrações e compactar aquilo e unir as informações corretas pra devolver pra você. Mas só que tem um porém, hein, véi? Não adianta você ficar pensando, pensando, pensando e não agir, tá? Ai, eu quero ganhar um milhão de reais. Só que eu não leio um livro, eu não aprendo nenhuma nova habilidade, eu não estudo, eu não tô fazendo nada pra isso acontecer. Como que o universo vai entender isso aí? Eu acho que seria um pouco até... Eu acho que seria algo meio errado, né? De pessoas que estão praticando, estudando, fazendo de tudo pra ter uma vida melhor. E você, por entender a lei do universo, fica comendo lasanha e depois de manhãzinha você toma um chá de gengibre pensando que vai emagrecer. É igual aquela velha história, tome um copinho de limão todo dia de manhã e você vai perder quilos. Falei, eita, se você não comer nada e caminhar 10 quilômetros por dia, você vai emagrecer mesmo. Você vai eliminar vários quilos, saca? Então, eu acho que você tem que fazer a sua parte e deixar o universo fazer a parte dele. Saca? Então, cada um tem que fazer a sua parte e eu acredito que se você correr atrás e você tá fazendo por onde, uma hora vai dar certo. Uma hora, sua hora vai chegar, tudo no seu tempo, cada pessoa tem o seu processo. Nada de ficar se comparando porque fulano chegou mais rápido, esse crânio, esse beltrano. Guarda, eu sempre falo isso, o importante não é a velocidade, mas saber pra onde você tá indo. Isso é muito mais importante. E tudo tem o seu tempo. Continua caminhando, continua estudando, continua dando o seu melhor, que sua hora vai chegar. Tenha fé nisso.